Tentativa de passe por cobertura, foi forte demais, bola do goleiro. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Ó quem mandou mensagem, ó quem mandou mensagem. Ó quem mandou mensagem, ó quem mandou mensagem, passa. Cara, safada, mano. Original, pá, esquece. Original? Original, pá. Mas será que essas fadas rendem mesmo, passa? Eu tô ligado que essa fada senta muito. Peraí, peraí, repete aí. Eu tô ligado que essa fada senta muito. Tô ligado que essa fada senta muito. Você sabe? Vamos fazer o som? Fada. Vamos? Vambora? Demorou? Demorou. Vamos começar? E aí, 7k, bota a mão na cara. É o dedé a mais de mil. As fadas originais, tá? Eu tô ligado que essa fada senta muito. Safada não, é fada, tá? Eu tô ligado que essa fada senta muito. Bronze de fita decorando um absurdo. Pc no peito, tu quer me deixar maluco. Aí tu fode com a vida do vagabundo. Aí tu fode miserável. Não é macumba, foi no chá que tu gamou. Então não me liga me chamando de amor. Calma dedé, deixa eu te passar visão. Vai, passa. Só foi um lance, não vale se apega não. Famosa fada da sentada de milhão. Vai, me importa, vai. Vai, me importa, data bom. Tô gamada, viciada na deveira do ratão. Vai, me bota. Bota, 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 bota da tapão. Vou te deixar viciado na sentada de milhão. Vou te botando, empurrando e soltando. Do jeito agressivo você tá gostando. Vou te botando, empurrando e soltando. Do jeito agressivo você tá gostando. Vai, me importa. Vou te botando. Vai, me importa, data bom. Vou te botando, empurrando e soltando. Do jeito agressivo você tá gostando. E ae, 7k. Vem bater essa coisinha de prata na minha cara, cachorro. É o dedé abaixo de mim. As fadas, originais, tá? Eu tô ligado que essa fada senta muito. Bronze de fita decorando um absurdo. Pc no peito, tu quer me deixar maluco. Ae, tu fode com a vida do vagabundo. Ae, tu fode miserável. Não é macumba, foi no chá que tu gamou. Então não me liga me chamando de amor. Calma dedé, deixa eu te passar visão. Vai, passa. Só foi um lance, não vale se apega não. Famosa fada da sentada de milhão. Vai, me importa, vai. Vai, me importa, data bom. Tô gamada, viciada na devera do ratão. Vai, me bota, 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 bota. Da tá bom, vou te deixar viciado na sentada de milhão. Vou te botando, empurrando, soltando do jeito agressivo você tá gostando. Vou te botando, empurrando e soltando do jeito agressivo você tá gostando. Vou te botando, empurrando e socando Do jeito agressivo você tá gostando E ae 7k, vem bater essa coisinha de prata na minha cara cachorro É o dedé, a mais de mim As fadas, originais tá?